E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT e para esse projeto eu vou usar madeiras bem baratas. Eu vou colocando o preço para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto vocês vão gastar se vocês fizerem esse projeto. Então aqui pessoal, eu tenho madeiras de eucalipto, tá? Eu peguei três pedaços, tenho dois aqui e tenho mais um aqui. Eu acho que eu não vou precisar de todos eles, mas eu peguei, caso sobre eu faço uma a mais e deixo aqui em casa, tá? Cada pedaço desse eu paguei R$ 2,50. Talvez vocês vão achar no lugar, na cidade de vocês um pouco mais caro ou talvez um pouco mais barato, eu não sei. Mas aqui nós temos R$ 2,50 cada peça, então temos R$ 7,50 em material de madeira, tá? Bem tranquilo, bem simples, se vocês quiserem usar madeiras raras, cedro por exemplo, beleza. Mas aqui eu estou usando eucalipto. Então eu vou passar no desengrosso e vamos começar a dar o acabamento. E aí 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 Então eu já fiz uma medida aqui que eu vou usar. Então se vocês quiserem anotar, para fazer depois o projeto igualzinho, Aqui nós temos 22 centímetros, 22 centímetros, e aqui nós temos 4 por 4,5, tá? 4 por 4,5. Se vocês quiserem fazer 4, tudo em 4, tá beleza. Ou se quiserem tudo em 4,5 também, tá tranquilo, tá? Então, 22, 4,4 e 4,5, tá? Aqui nessa meia esquadria, eu tenho a marcação certinha. Aqui é 22 centímetros. Então é muito fácil de fazer os cortes, porque eu só chego aqui, encosto aqui e já posso fazer os cortes. Beleza, pessoal? Tá, ó. Tchau, tchau. Tchau. E aqui, galera, agora vamos começar a montar. Processo bem legal. É fácil, porém tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, como ele está em 4 centímetros e 4,5, a gente tem que sempre achar os pontos iguais. Sempre cuidar para deixar na mesma altura, porque senão depois no final do processo vai dar errado. Então aqui, a gente pode escolher como a gente quer fazer. Se a gente quiser fazer intercalado assim, vai ficar sempre uma diferença entre um e outro. Fica um desenho bem bonito. Depois ainda, para ver do lado de fora, fica bem legal. Ou pode fazer aquele quadrado normal. Eu vou fazer assim, que eu prefiro, eu acho bem legal. E nesse projeto, pessoal, podemos usar apenas cola, tá? Se quiser usar o pino com pinador, pode usar. Mas eu não vou usar, eu vou usar apenas cola. Essa cola do Tight Bond, ela é muito boa. E aí depois, é claro, vai ter que ter um pouco de paciência para esperar secar, né? Mas, isso aí faz parte. Então eu estou usando aqui apenas a cola. A parte de baixo ali não precisa colar, porque a de cima vai estar segurando, né? Olha só. Vamos acertando aqui, devagarzinho. E aí a gente vai montando toda a peça. E esse aqui é só o primeiro projeto, tá, pessoal? Eu vou trazer mais um para vocês. E esse próximo projeto é sensacional. Então acompanhe aí. Se ainda não deixou aquele teu like, deixa o like. Se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí vocês podem estar pensando como que eu vou fazer para prender a madeira nisso aqui. E é bem simples pessoal, tem uma técnica bem simples de vocês fazerem isso aqui. Então primeiro vamos recortar as ripinhas, né? Vou recortar as ripinhas do tamanho aqui e depois nós vamos prender ela aqui na volta. E fica um projeto bem legal, dá para fazer umas lixeiras com esses tunéis maiores, azuis. Tu pode recortar a parte de cima e preencher todo ele com madeira na volta. Fica bem legal. Então pessoal, vamos lá. Fica bem legal. Então olha só pessoal, eu recortei já um pedaço aqui. E esse pedaço é do tamanho do baldezinho de madeira, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar todos os pedacinhos que eu vou precisar para a volta. E esse meu vaso, ele tem 16 centímetros de comprimento, tá? E aqui a peça tem 4 por 3, tá? Então 4 por 3 por 16 centímetros. E aqui pessoal, ó. Da outra vez eu tinha a marcação certinha e dessa vez eu peguei, ó. E eu fixei aqui, são até duas madeiras de roxinho que eu tinha aqui do lado. E aí eu fixei a marcação certinha. Então agora, os cortes que eu vou fazer, ó. Eu só encosto ali e agora a minha esquadria já corta todos do mesmo tamanho. Beleza? 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 Então, pessoal, para prender aqui é bem fácil, é muito fácil, galera. Só que vocês vão precisar de um pinador, tá? Eu não sei se vocês têm, a maioria das pessoas não têm, mas ele não é caro. Esse meu eu já comprei faz uns 5, 6 anos, é um da Puma, e se eu não me engano, na época eu paguei R$199, mas ele é bem barato. E aqui eu vou prender todo com pinos, pessoal. Olha só, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Eu vou colocar primeiro na parte de baixo, né, para não machucar minha mão. Olha só, pessoal, vocês conseguem ver que o pino atravessou, ó, ele atravessou o plástico. E agora, para a gente deixar a madeira firme, a gente pega um martelo e a gente dobra ele para cima. A gente dobra esse pino para cima, que aí a madeira não se mexe mais. Então, a gente coloca um pino aqui na parte de baixo e um pino na parte de cima. E aí a madeira já está fixa. Isso aqui é para dar um design bonito, para não ficar só esse plástico, né? É nada mais que o plástico é tão malhável, ele é ruim de carregar. Então, você pode fazer um desenho bem bonito na madeira. Então, você pode fazer um desenho bem bonito com madeira, comprando um pote barato. Esses potes aqui vocês encontram em floriculturas. E isso aqui é algo que vende bastante, pessoal. Porque praticamente ninguém faz, praticamente ninguém sabe fazer. E agora vocês vão poder fazer e ganhar um dinheiro extra. Eu vou colocar dois aqui, ó, dois pinos. E olha só, pessoal, os pinos estão ali, ó. Ó, ele vai deixar. Para filmar, eu vou fazer de canto. Mas a gente pode puxar ele para frente até com uma troqueta, se quiser. Olha só, pessoal, como é que ficou na parte de dentro. E aqui na parte de fora, ó, bem firme. Aqui para tirar isso aqui, só arrebentando o plástico. Beleza? Então, agora nós vamos fazer toda a volta com ele assim. E aí já vai estar pronto um projeto. Simples, pessoal. Eu usei aqui mais R$ 2,50 em madeiras. Vocês viram? A madeira bem baratinha, a madeira branquinha, bonita. E agora a gente pode completar aqui o trabalho. E depois só vender e ganhar dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí olha só pessoal que legal e aqui até parece que está torto mas olha só pessoal esse plástico é tão maleável que chega a ficar estranho ó parece que está torto mas não é ele fica retinho e uma coisa que pode ser feito também que eu reparei e pensei depois eu poderia ter feito mais fino aqui os pedacinhos e ter colocado mais é mais pedacinhos aqui na volta teria ficado também é uma dica é um projeto que dá pra ser feita e para o futuro mas aqui está pronta a hora que colocar terra aqui ele vai se expandir certinho e com uma flor aqui dentro vai ficar muito legal muito legal mesmo e vocês viram que rápido e que fácil de fazer né galera não levei aqui vamos lá 20 minutos para fazer se tu faz em quantidade dá para fazer aí umas 20 30 40 dessas por dia e sair a vender então é uma dica que vocês podem fazer e vocês podem ganhar dinheiro com essa dica aqui pessoal aqui pessoal o nosso cachepô já secou e o que nós vamos fazer vamos colocar duas madeirinhas que vão ser a parte isso aqui é a parte de baixo né então vamos colocar duas madeiras que vão ser como se fossem dois apoios é dessa peça para não ficar tocando direto no chão então coloquei uma cola de novo da tight bonde aqui ó vou colocar duas madeirinhas aqui ó e aqui no meio pessoal como vai vai ser colocado flores vai mais duas madeirinhas ó tá para ficar um fundo para poder pegar um ar também então aqui nós vamos colocar mais duas eu só vou deixar essas duas peças aqui e depois a gente já cola já cola elas também bom então as madeiras estão lixadas e colocar duas duas madeirinhas aqui e não tem muita não tem muita muita medição pessoal como isso aqui é um trabalho mais mais simples né não é um trabalho como no vídeo de ontem que precisa ser tudo milimetricamente medido esse aqui hoje a gente pode ter uma uma folga aqui a gente pode fazer sem um esquadro e eu já fiz esse trabalho outras vezes usando apenas cola e pessoal posso dizer para vocês depois de 24 horas depois só que tá seco que pode jogar para cima e deixar cair no chão que ele não se solta ele não solta a cola quando ela fixa ela fixa muito bem é claro que se tu quiser usar o pinador fica à vontade fica mais firme ainda mas dá para fazer assim só com a cola bom então pessoal dois projetos bem simples dois projetos bem legais de fazer eu vou deixar algumas imagens para vocês é de outros modelos é do mesmo tipo da mesma forma de se fazer é só que em outros modelos então se vocês quiserem fazer vocês vão poder é ganhar um dinheiro ganhar um dinheiro extra se vocês é fizer esses produtos vocês podem ir nas floriculturas é oferecer em floriculturas ou vender em sites é sempre tem lugares que dá para vender então eu gosto de trazer conteúdo para vocês que vocês possam aprender alguma coisa e ainda assim tirar um lucro em cima do vídeo nem em cima desses produtos que eu estou anunciando não simplesmente seu entretenimento então espero muito que vocês tenham gostado pessoal se vocês gostaram não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal se não for inscrito eu espero que vocês fiquem todos com jesus e até o próximo vídeo galera E aí 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 Legenda Adriana Zanotto